Um jovem de 27 anos que matou o próprio pai e depois disso ele desmembrou o corpo e colocou as partes dele em caixas para usar como suporte de TV. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso de Nathan Robson. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal eu falo sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal e já deixe seu like. E se você já é inscrito, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Mas então, se você gosta também desse caso criminal, de casos criminais, assassinatos, serial killers, entre aqui no canal que já tem bastante vídeo sobre. Mas então, hoje eu vim falar pra vocês um caso que é bem revoltante em vários aspectos, principalmente com a questão do assassino e também com a falta de informações que eu tive sobre esse caso. Mas enfim, se vocês querem que eu traga algum caso criminal aqui no canal, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, se embora pro vídeo de hoje. Um rapaz de 27 anos, chamado Nathan Robson, graduado em matemática, foi acusado de ter assassinado seu pai de 48 anos, chamado William Spiller. Os dois viviam juntos no sul da Inglaterra e, segundo informações da polícia, todo esse crime foi todo motivado por questão de dívida com dinheiro que Robson tinha com seu pai. Mas segundo o próprio filho, esse crime aconteceu por outros motivos e não por uma dívida de dinheiro. Após a morte do pai, o filho desmembrou o corpo todo dele e depois ele meio que colocou elas em uma caixa plástica para poder usar como suporte de televisão. Exatamente, macabro nesse nível. Todas essas caixas plásticas foram encontradas na sala de estar da casa. Mas então eu vou falar pra vocês o pouco que eu achei de quem eram os dois, porque não tem muita informação. Apesar do caso ser bem recente, não há tanta informação sobre a vida passada de Nathan e também de William. O que é bem curioso, já que a gente costuma ter bastante... Não bastante, mas também a gente costuma ter um pouco mais de informação do que eu encontrei aqui. Mas enfim. O caso de hoje é do pai William Spiller e do filho que é o autor do crime, chamado Nathan Robson. Uma das poucas coisas que eu achei fala sobre que existem algumas acusações de abuso, que eu vou deixar um pouco mais pra frente para falar sobre elas. Mas assim, pouca coisa, tipo assim, pouquíssima mesmo. Coisa da vida passada deles. As poucas coisas que tem na internet fala que o filho, o Nathan, morava com seu pai William na cidade do sul da Inglaterra, chamado Bernimalf. E também a mãe dele não morava mais com ele. E novamente, sobre a infância e também o passado de Nathan e de William, não se sabe nada praticamente. Na época do crime, William Spiller tinha 48 anos e trabalhava como taxista, além de namorar uma outra mulher. William era conhecido como Big Bill, já que ele era extremamente grande. Ele tinha cerca de 1,90m e pesava um pouco mais de 140kg. Ou seja, ele era literalmente um Big Bill. E Nathan era graduado em matemática e tinha 27 anos e ainda morava com seu pai. O relacionamento dos dois meio que não era um dos melhores, mas também não era, vamos dizer assim, o dos piores do mundo. Mas antes dessa briga fatal, já havia acontecido uma outra briga bem feia. Pois William teria dado dinheiro para Nathan para poder pagar o seguro do carro do táxi, que ele usava como táxi, e também um outro seguro do carro meio que pessoal deles. Nathan aparentemente não pagou esse seguro e usou esse dinheiro, que na época era muito, quase 8 mil libras, para poder meio que gastar esse dinheiro com bebidas, drogas e também prostituição. E isso foi tão pesado que William chegou a parar no tribunal graças a esse não pagamento de seguro. Uma outra coisa que meio que foi um estopinho, vamos dizer assim, para algumas brigas, foi a parte de quando Nathan mandou cerca de três mensagens para o celular do pai com cunho sexual com a namorada dele. É claro que o William mostrou essas mensagens para a namorada dele, mas deu a desculpa de que ele, que o Nathan, poderia estar bêbado naquele momento. O que não justifica nada. E segundo a namorada de William, Nathan já tinha preocupado bastante o pai com as suas bebedeiras excessivas. Mas também Nathan fez algumas denúncias contra o seu pai, que eu vou explicar mais pra frente na parte do julgamento, que é meio que uma justificativa pelo que ele fez. Quer dizer, ele deu a entender que fosse, mas na verdade não é. Bom, praticamente isso é tudo que eu consegui achar sobre a vida de Nathan e de William. E agora eu vou falar pra vocês a questão da discussão, que foi bem feia. No dia 16 de maio de 2013, os dois começaram a discutir, mas essa discussão meio que foi ainda maior do que o costumeiro. Alguns vizinhos começaram a escutar a discussão e alguns deles falaram que a principal causa, que o principal assunto da discussão era a causa do dinheiro. O vizinho do andar de baixo disse ter escutado os dois brigando e ter escutado algumas frases, algumas palavras soltas. Mas ele escutou uma frase muito importante desse caso, que era a do pai falando Você espera que eu te banque até o fim da minha vida? Mas o vizinho não conseguiu escutar tanta coisa assim, apenas que o motivo da briga era a questão do dinheiro E que alguns segundos depois, alguns minutos depois, a briga que antes era verbal partiu para o caminho da fisicalidade. Após algum tempo, esse mesmo vizinho disse ter escutado o William pedir para o seu filho Nathan para que chamasse a ambulância. Foi então que tudo ficou mais intenso, ou seja, mais intenso ainda do que já tinha acontecido antes. E algum tempo depois, esse mesmo vizinho disse ter visto meio que um líquido rosado descendo do teto do seu banheiro. Esse mesmo teto, vamos dizer assim, fazia parte com o... É, o teto daqui era o piso do banheiro de cima, vamos dizer assim. Esse mesmo vizinho foi até o apartamento de cima, que era o apartamento de Nathan e de William, para saber se os dois estavam bem, para saber se estava tudo bem, para falar a verdade. Eu acho que ele estava querendo descobrir o que era aquele líquido rosado. O vizinho disse mais tarde que quem recebeu ele na porta foi Nathan e que ele estava junto muito normal, muito calmo depois daquela briga toda. E quando o vizinho perguntou sobre o pai dele, Nathan respondeu que ele tinha acabado de sair com a sua namorada. Foi então que o vizinho foi embora pensando que estava tudo na normalidade. Mas é aí que vem a parte do desaparecimento do pai de Nathan. O que o vizinho de baixo não poderia imaginar era que Nathan tinha matado o seu próprio pai com o canivete suíço e que tinha usado outras ferramentas para poder separar as outras partes do corpo e ter empilhado esses corpos depois tudo dentro de uma caixa, de algumas caixas plásticas, e ter usado como um suporte para a TV. E lembram daquele líquido rosado que eu acabei de falar que estava escorrendo do teto do vizinho de baixo? Então, aquilo lá nada mais era do que o sangue diluído com outros produtos de limpeza, já que tudo aquilo tinha sido feito dentro do banheiro e ter usado esses líquidos de limpeza para diluir era para poder jogar o sangue fora. Uma outra coisa era que Nathan tinha acabado de matar o pai quando o vizinho de baixo foi lá perguntar ao Nathan o que tinha acontecido exatamente. Nathan tinha acabado de matar o próprio pai. E durante os dias que se seguiram a esse crime, Nathan começou a agir, vamos dizer assim, normalmente, pagando aluguel e até mesmo saiu algumas vezes para fazer compras, incluindo mais produtos de limpeza para poder limpar o apartamento. E gravem bem essa informação que vai ser usada mais para frente no julgamento. Nathan até mesmo saiu e até mesmo viajou para a casa de sua mãe e também para a casa de outros amigos nesse tempo que aconteceu depois do crime. E durante esse tempo, Nathan pegou o celular do seu pai e ficou junto com ele para poder mandar mensagem para outras pessoas para que não ficasse suspeito de que tinha acontecido algo de errado com o William. Mas vamos dizer assim que Nathan não seguiu muito a risca esse plano de ficar mandando mensagens, já que no dia seguinte ao crime, Nathan parou de responder qualquer mensagem. Foi então que Nathan, após ter deixado de responder essas mensagens de William, a namorada dele começou a ficar com uma pulga atrás da orelha pensando de que tinha acontecido alguma coisa com o William. Mas ela não suspeitou exatamente de que algo de errado havia acontecido, já que ela pensava que o namorado dela, o William, tinha saído para uma outra cidade ficar com alguns outros amigos, meio que umas férias, no meio do ano. Mas foi então que ela pensou que sim, algo de errado havia acontecido logo, tipo assim, depois de um mês do crime ter acontecido, que foi quando ela decidiu ligar para a polícia e falar assim, olha, o meu namorado, acho que ele desapareceu. Foi então que eles foram até o apartamento de William e também de Nathan para saber o que estava acontecendo, mas o que eles não poderiam imaginar é que eles encontrariam algo de muito macabro dentro daquele apartamento. Ao chegarem no local, eles perceberam um cheiro muito, muito forte. E eu posso imaginar o cheiro forte, já que estava praticamente um mês de um corpo se decompondo. Ou seja, o cheiro deveria estar insuportável. Além disso, várias outras moscas iam até o apartamento e também poderia perceber algumas moscas mortas. Ou seja, aquele cheiro já estava ali há muito mais tempo do que a polícia suspeitava. Um detalhe muito importante era que as moscas que estavam lá estavam especificamente no hacker da TV e também as moscas que estavam indo ao apartamento estavam indo direto para o suporte da televisão. E foi onde que a polícia foi investigar e descobriu que aquele hacker era feito, vamos dizer assim, por caixas espelhadas de plásticos. E dentro dessas caixas espelhadas tinha pedaços de corpo humano. E agora, explicando um pouco mais sobre o assassinato, o assassinato teria sido motivado por causas de dinheiro. Nathan teria pegado emprestado com seu pai William 36 mil libras, o que dá em torno de 150 mil naquela época e hoje em dia dá mais de 200 mil. Esse dinheiro que Nathan tinha pegado emprestado era para ser supostamente de uma viagem que ele iria fazer para a Tailândia. A briga que antes tinha se iniciado verbal partiu muito rápido para a fisicalidade com Nathan indo para cima do pai com um canivete suindo e matando ele a facadas com esse canivete. Logo após isso, Nathan usou o serrote e outras ferramentas para poder partir o corpo do pai em vários pedaços. E depois esses pedaços foram guardados dentro de caixas plásticas. E depois essas caixas plásticas foram empilhadas e serviram como um suporte para a televisão na sala de estar. Um detalhe muito importante também a ser falado era que a cabeça do pai não foi encontrada dentro daquelas caixas plásticas, e sim foi encontrada dentro de uma outra caixa plástica dentro do armário do guarda-roupa de Nathan. E depois que ele fez tudo isso com o pai, o que é mais macabro ainda, é que ele agiu como se nada tivesse acontecido. E quando a polícia entrou no apartamento de Nathan e de William, eles perceberam aquele cheiro todo e foram direto para o suporte à televisão. Eles descobriram o corpo do pai em um estado tão avançado de decomposição que eles tiveram que usar um método chamado de identificação de arcada dentária, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é um método que você usa meio que os dentes, vamos dizer assim, para saber quem é a pessoa. O que a polícia começou a questionar muito era a quantidade de tempo que Nathan levaria para cometer aquele crime. Já que o pai, ele era muito grande, né, ele tinha mais de 1,90 de altura, pesava mais de 140 quilos. Ou seja, ele demorou muito tempo até conseguir matar o pai e depois meio que desmembrar ele e guardar essas partes em caixas plásticas. E também guarda essa informação também, dessa parte que ele demorou bastante para poder fazer isso, já que também vai ser usada mais para frente no julgamento. E junto com o corpo, eles encontraram o canivete suíço, que era a arma do crime, uma serra e um serrote, fora também uma carta da dívida de 36 mil libras. Foi então que, com todas essas provas reunidas, a polícia concluiu que a morte do pai, que é a morte de William, foi feita por causa de dinheiro. E foi então que, no dia seguinte ao crime, Nathan pegou mais 8 mil libras da conta do pai e usou esse dinheiro, vamos dizer assim, para viajar com a sua mãe, com alguns amigos e até mesmo visitar alguns desses amigos. Fora também que ele usou para poder comprar algumas outras coisas. E foi na casa da mãe de Nathan que, no dia 18 de julho de 2013, ele foi pego e foi levado para a delegacia. E quando a polícia chegou para prender Nathan, o mais bizarro de tudo é que ele perguntou se aquilo não passava de uma piada. Segundo Nathan, ele não se lembrava muito do crime, já que ele agiu por raiva e muita dessa raiva era uma raiva reprimida. Segundo Nathan, em 2011, ele viu um anúncio da sua mãe em algum jornal dizendo que ela oferecia serviços sexuais dentro de carro. E foi esse número meio que despertou essas memórias reprimidas deles. Uma dessas memórias era de que ele foi abusado por um homem que a mãe dele tinha deixado Nathan junto com ele, vamos dizer assim, que era para tomar conta, e ele foi abusado. A outra memória é de que ele foi abusado pelo próprio pai. Mas, enfim, não há evidências de que realmente Nathan foi abusado sexualmente por esse cara e também pelo pai. Apesar de não ter evidências e nenhuma prova de que isso é verdade, Nathan usou isso como argumento no júri. Ele disse que, além do abuso ter afetado a sua saúde mental e também a sua memória, uma outra coisa que ajudou a afetar a saúde mental dele, vamos dizer assim, era de que ele morou e cresceu em um lar repleto de mentiras, já que ele não sabia que a mãe dele ainda estava viva e também que ela trabalhava com serviços sexuais. Mas, para o júri, todas essas alegações eram completamente absurdas e não explicavam o que ele fez com o próprio pai, já que ele parecia estar tentando colocar a culpa em qualquer outra coisa e não em cima dele. O que é verdade, parecia, né? Uma outra coisa que o júri levou em consideração era de que, como o William era uma pessoa muito grande, Nathan demoraria muito tempo para poder matar e esquartejar o pai. E isso meio que impediria dele não se lembrar das coisas, já que, sim, ele se lembraria de que tinha matado ou de que tinha feito alguma coisa com o pai. Uma outra coisa de que o júri levou em consideração era que todo aquele líquido rosado, vamos dizer assim, estava sendo limpo por um limpador a vapor que ele teve que sair para comprar no dia seguinte do crime. Ou seja, ele se lembrava o suficiente de que tinha matado o pai e de que tinha sangrado muito e que ele teria que comprar alguma coisa para poder limpar. Além também dele ter saído para comprar outros produtos de limpeza para poder ajudar na parte das manchas de sangue. Outra coisa que também foi mostrado no dia do julgamento era de que o Nathan tinha roubado mais 8 mil libras da conta do pai. Ou seja, ele sabia que poderia roubar a vontade que o pai não falaria nada até porque o pai estava morto. E esse dinheiro, né, foi usado para poder viajar com a mãe, viajar para a casa da mãe, viajar com alguns amigos e até mesmo visitar outros. Ou seja, Nathan tinha plena consciência do que estava fazendo. E quando o William desapareceu, a namorada dele disse ter desconfiado de que ele foi viajar para a casa de algum amigo e tinha ficado por lá algum tempo. Só que depois que Nathan parou de responder as mensagens dela, vamos dizer assim, ela começou a suspeitar de que algo muito errado estava acontecendo. Uma outra coisa absurda dita no tribunal era que Nathan afirmava não ter matado o pai, mas que se lembrava de ter esquartejado. Era como se uma outra pessoa tivesse matado o pai, embora a polícia tinha provas o suficiente para poder incriminar ele. Acredita-se que ele tenha falado isso para o júri, praticamente pensando que isso iria diminuir a sentença dele. E ele também falava muito sobre as suas perdas de memória, alegando insanidade mental. Nisso, o júri concedeu a ele um profissional de psicologia para poder estudar ele, vamos dizer assim. O profissional disse que ele tinha traços de ansiedade e de depressão, mas que isso não causaria, vamos dizer assim, esses episódios de perca de memória e que ele teria plena consciência do que estava fazendo com o pai. Uma outra coisa perguntada também no tribunal foi de que se Nathan tinha se inspirado nos filmes, na série de filmes chamadas Jogos Mortais, já que um tempo depois ele foi flagrado levando uma caixa cheia dessa série de filmes para um amigo. Nathan disse que não tinha nada a ver com aquilo, ele não tinha se inspirado em nada e que ele só tinha levado isso porque sabia que o amigo gostava bastante. Isso deve ser levado em consideração porque o tribunal só perguntou isso a ele, mas não há nenhuma afirmação de que Nathan tenha se inspirado a isso, já que alguns jornais começaram a falar, a noticiar o caso como sendo do garoto que se inspirou em Jogos Mortais para poder assassinar o próprio pai. A audiência do júri foi uma das mais rápidas para esse tipo de caso que durou apenas 90 minutos. Geralmente, para esse tipo de caso acontece cerca de dias ou até mesmo semanas para poder o júri dar um veredito. Mas como havia várias fotos e também evidências, o júri sentenciou ele à prisão perpétua sem liberdade de condicional. Ou seja, ele ainda permanece preso e ainda vivo até hoje. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho